E agora chegou a hora de receita que vem mais uma vez lá de Aurora. Valkyria, me diz, qual que é a receita de hoje então? Hoje vai ser bolo de batata inglesa salgado. Na verdade eu aprendi num curso do Senar há muitos anos atrás que eu participei, né? Então vamos lá, anote os ingredientes da massa. Para a massa, 750 gramas de batata cozida e já com sal, uma colher de manteiga ou margarina, um ovo e uma gema, três colheres de trigo e uma colher de queijo ralado. E para o recheio, 500 gramas de carne picada ou moída, duas cebolas, dois tomates, azeitonas picadas, orégano e três ovos cozidos e fatiados. Agora nós vamos preparar a carne para o bolo de batata inglesa. Então primeiro vai, a gente pode utilizar a carne, assim, carne bovina, né? Picadinha. Pode ser aquela carne assim que sobrou de ontem, reaproveitar ela, fazer um refogadinho. Agora a cebola. Daí tem que deixar a cebola fritar. Depois a valquíria adiciona os tomates, deixa cozinhar mais um pouco, daí coloca a azeitona e o tempero verde. Agora a gente vai montar o prato. Aqui nós temos a batata cozida na água e no sal e amassada. Aí a gente vai misturar aqui um ovo. Uma colher de margarina ou manteiga. Três colheres de trigo e uma colher de queijo. Vamos pôr na forma, já untada. Depois é só colocar o recheio de carne, colocar os ovos picados e cobrir com a outra metade do purê de batata. A gema de ovo vai ajudar a dar aquela cor ao bolo salgado. E é só levar ao forno já pré-aquecido a 200 graus por mais 20 minutos. Depois de assado, o bolo salgado de batata fica assim. Olha só que bonito! Quem nos acompanha à mesa é o pai e a mãe da valquíria. E aí? Aprovado? Aprovado! Aprovado!